Por que você insiste em querer me mudar? Em querer que eu seja diferente? Eu não vou mudar. Você me conheceu assim, eu sempre fui assim e eu gosto de ser assim. E eu também não quero que você mude. Aliás, isso nunca nem me passou pela cabeça. Não tem problema nenhum em a gente ser diferente, pensar diferente. Pelo contrário, é ótimo que seja assim. Um ajuda o outro a entender melhor as coisas. Amor, eu te amo. Mas eu não vou suportar mais você me colocar contra a parede e esperar que eu mude. E se você insistir com isso, eu prometo que a gente nunca mais vai se ver.